Fala, violerada do meu Brasil! O vídeo novo se iniciando, o canal Coisas de Violeiro, o canal dedicado a todos os amantes de viola caipira, com conteúdo moderno, mas sem perder aquela velha tradição. E aí, violerada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje nós vamos aprender essa música que é maravilhosa, que é o Chico Mineiro, essa canção que vem atravessando gerações e gerações e está viva na mão de muitos violeiros e no peito também para cantar de muita gente, de muitas duplas, de muitos violeiros que lembram e cantam essa música até hoje, não é verdade? E se você não sabe fazer o solo dessa música, aproveita e fica até o final do vídeo, pois hoje você vai aprender. Mas primeiro, já deixa seu like aí, viu? E lembrando você, no primeiro link da descrição tem a nossa apostila de viola gratuita, tá bom? É só você acessar o primeiro link, você vai entrar no nosso site e lá você deixa o seu melhor e-mail que envio rapidamente para você. Pode ter certeza que ela vai te ajudar muito. Fechou? É isso aí, vamos para a aula então. Galera, é o seguinte, nós vamos aprender esse solo hoje com a digitação aqui no primeiro par e no segundo par, tá bom? Com essas escalas aqui, né? Que não muda muito, tá? Você não vai, você vai usar o dedo 1 e o dedo 2, tá? Ele não vai mudar, né? Você não vai fazer várias coisas, né? Bem simples aqui, né? Dedo 1 e dedo 2 usando o primeiro par e o segundo par, tá bom? Você pode fazer ele aqui também, só que hoje eu vou ensinar ele na região aqui de baixo. Vamos lá então? Então, eu vou fazer a música no andamento normal primeiro, para você pegar e depois a gente vai fazer um passo a passo aqui no andamento mais lento. Vamos lá então? 1, 2, 3, 4... Certo? Esse é o andamento normal. Agora vamos fazer um passo a passo aqui. Primeiro, galera, dedo 1 na primeira, no primeiro par. Dedo 2 aqui no segundo par, né? Não vai sair disso. O primeiro que a gente vai fazer aqui, o primeiro dueto que nós vamos fazer aqui, é o dedo 1 na quarta casa, na primeiro par. E o dedo 2 na quinta casa, no segundo par, né? E nós vamos dar um primeiro toque nele aqui, somente um. Depois nós vamos para 5 e 9, 5 e 7, desculpa. 5 e 7 agora. Um toque também, né? E depois 7 e 9. A frase vai ficar assim. Repetindo. 5 e 4, 4 e 5. 5 e 7 e 7 e 9. Depois nós vamos dar 3 toques aqui no 9 e no 10. Perdão, desculpa. 4 toques aqui no 9 e no 10. 1, 2, 3, 4... Fechou? Vamos lá então agora, o próximo é... 11 e 12, 3 toques nele. Certo? Lembra que era 4 toques aqui. 1, 2, 3, 4... E aqui vai ser 3. 1, 2, 3... E depois vamos voltar de novo para o 9 e para o 10. Apenas um toque. A frase vai ficar dessa maneira aqui. Vamos lá então. Depois vamos voltar aqui para o 7 e para o 9 e vamos dar 4 toques aqui. 1, 2, 3, 4... Nesse 4 toques, você vai puxar um slide para o 12 e para o 14. 1, 2, 3, 4... Aqui também vai ser 4 toques aqui no 12 e no 14. 1, 2, 3, 4... Vai ficar mais ou menos assim. 7 e 9. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Mais uma vez. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Bom demais, né? Depois vamos voltando aqui a escala até finalizar aqui. Apenas dando dois toques nas próximas notas que eu vou falar aqui, que vai ser... 11 e 12... Dois toques aqui. 9 e 10, dois toques. 7 e 9. Dois toques. 5 e 7. Dois toques. E para finalizar, 4 e 5 apenas um toque. Fechou? Vamos de novo aqui então, ó. Vamos pegar daquela parte ali do 7 e do 9 quatro vezes. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Conseguiu entender? Agora eu vou fazer ela toda no andamento mais lento. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4... Bom demais. Atenção, agora eu tenho um recado muito importante para você. Você quer aprender a tocar viola caipira? É claro. Ou melhor, você quer aprender a tocar viola caipira com um método aprovado por mais de 1.500 alunos? Com certeza. Então conheça agora um dos melhores cursos online de viola caipira do Brasil. É o curso Viola Sem Fronteiras. Um curso com mais de 110 horas de aulas, aprovado por mais de 1.500 alunos. Um método 100% eficaz que se você seguir corretamente estudando pelo menos 1 hora por dia, você vai aprender a tocar viola caipira dentro de um mês. O treinamento vai desde o iniciante ao intermediário, contendo 12 módulos e 5 estilos musicais. Você vai aprender desde os grandes clássicos da música caipira Até os grandes clássicos do rock E não para por aí, o curso Viola Sem Fronteiras tem o melhor suporte via WhatsApp do Brasil. Podendo ter acesso ao curso quando quiser, a hora que quiser, para sempre. E com todo o material de apoio que você precisa e mais 5 bônus exclusivos como playbacks para te auxiliar melhor nos seus estudos. E aí, gostou da ideia? Bora aprender a tocar viola caipira? É claro! Então é só clicar no segundo link da descrição que eu tenho certeza que você vai gostar do método Viola Sem Fronteiras. Vai lá! Clica lá, vai! E é isso aí, violerada! Essa foi a nossa videoaula. Espero que você tenha entendido como é que toca o Chico Mineiro. Aproveita e treina bastante aí que na próxima aula nós vamos aprender a tocar ela ali no terceiro par e no quarto par ali para fazer de forma diferenciada, tá bom? E se você gostou dessa videoaula, já deixa seu like aí, já comenta pra gente aí. Quero saber se você gostou, tá bom? E é isso aí, galera! E lembre-se, dedo nessa viola, pois a verdadeira música raiz não pode parar!